Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. O sorteio aí pra sete pessoas, um dolinho. Vou estar entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? GCreate aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas, novamente. Vão ser sete ganhadores, um dólar. Código, um dólar, csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card, um dólar. Cara, então, velho. Entre no Discord, participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direta também aqui pelo Discord, cara. Já teve duas doações aí no último... No último dois meses aí, teve duas doações. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord, que tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar... Cara, quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Pro tamanho de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí. Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui. Eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala... Ah, depostei com o Código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma AK de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord. Link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Fala aí, pessoal. Bem-vindo a mais um vídeo. Estamos hoje mais um dia no CSGO.net. Lembrando, código C4 ativo. 40% de bônus. Mais brindezão aí garantido. Formulário na descrição. Mano, estamos hoje com 1.200 dólares. E cara, vamos abrir hoje caixas aqui no CSGO.net. Mano, temos aí... 1.200 dólares. Vamos escolher uma caixa. Cara, vamos testar hoje a Covert. Faz tempo que eu não faço vídeo nessa caixa. Vamos abrir 1.200 dólares de Covert. Vamos ver como que ela tá agora que ela mudou de imagem. Mudou algumas skins aqui. E vamos ver o que a gente consegue nela. Com 1.200 dólares, pessoal, eu preciso mais ou menos ali de 900 dólares de depósito pra chegar nisso. 900 dólares com código C4. Eu teria aí 850, na verdade. Então, tudo acima de 850 é Profit. Perderia apenas o bônus, tá? Então, vamos lá. Vamos atrás aí de terminar com pelo menos 900 dólares. Lembrando que a série de atenção nos caixas, eu abro muitas vezes uma mesma caixa. Isso não é recomendado, cara. É... O recomendado é você oscilar seu saldo em várias caixas. Upgrade. É... Do jeito que você quiser ir. Mas nunca abrir todo seu saldo em uma caixa só. Porque, normalmente, isso tem chance de dar bastante ruim. Em toda minha experiência aqui, quando eu oscilo o meu saldo em várias caixas, a chance de dar bom é melhor. Porém, não significa que não dá pra tirar Profit numa caixa só. Pode sim. Principalmente numa caixa que nem a Covert, que tem muito skin cara e é interessante. Tudo depende da sua sorte e também da caixa, né? Não pode ser uma caixa muito ruim. 53 dólares, 85... Tá. Cara, ganhou uma Desert Hydra, uma Lotus, uma Medusa, Fire Serpent. Cara, só tem skin muito boa nessa caixa, velho. Tem umas skinzinhas bem ruinsinhas. Deixa eu ver. Uma Chamillion. Desert Strike. Battlestar. Victoria. Uma X-Ray. De resto, acho que é tudo bonita, cara. Não sei se tem mais alguma skin feia aqui, não, velho. É, de resto é tudo bem bonita, velho. 93. Uma Bruna de 10 aqui, 214. Cara. Tá aí. Traitor, Faro Elemental, tudo bonita. Revolver Fade ali é bem bonito. Temos 34, 316, 32, 31, 159. Pitch Stream, olha. Pitch Stream, filho. Tá tentando ver o que era tão caro que veio ali. Vamos ver aqui. Ah, não. Iminente Danger, não conhecia. É o Comitê Jungle e conhecia, mas nunca ganhei. Eu acho que não. Talvez já ganhei sim, não lembro agora. Aqui Rabara, infelizmente foi embora a unha que Rabara. Pra quem é antigo aí no site, lembra que tinha caixinha da unha que Rabara era a caixa mais profiteira do site. Firecept, depois que aumentou o preço, tá difícil de sair, tá, cara? Firecept é raro, tá difícil de sair. Falar pra vocês que eu não lembro de vez que eu ganhei uma Firecept. Eu pretendo até fazer um vídeo em breve aí. Eu vou ter que estar tirando bastante saldo de brinde aí nos próximos meses, então vou tentar tirar uma Firecept aí pra vender e comprar brindes. Vamos ver aí. 42, bora mais 5. Deu um delezinho na música aí. Buskill, Continente Bridge. 82, 107, é, pagou. Ali pagou, 40% cobre do bônus de boa. Sobrou 127, vai dar mais uma de 5. O que vem de interessante? Nada de interessante. P90, mas nada de interessante. 115. Cara, 5, bora 5. Vamos ver o que vem com 5 aí. Tá, podia ser bem mais interessante. Player 2, 5 MP, Hyper Beast. É. Cara, temos aqui 20 dólares. Vamos aqui na... A Win Alp aqui. Vai que vem. Sino com a Win Alp. Ficou perto. É. Tinha 4 em cima. Mas não foi dessa vez. 351, faltou pouquíssimo. 35 bônus points. 1 Operations. 20 dólares. Opa, Silk Tiger, cara. 200 dólares, mano. Que isso, cara. Insano, velho. Insano. Bom demais, velho. Peraí, deixa eu abrir outra cena aqui, velho. Caraca, velho. Bônus points mais bem gasto da vida, cara. Silk Tiger, cara. Vamos ver aqui. Aí vem uma... Vem com uma. Já pensou, cara? Aí seria muita cagada. Olha, olha. Só pra... Mano, estamos saindo do site com 1.152 dólares. Começamos com 1.200. Cara, ganhamos 200 dólares ali, então. Quer dizer que a Covert, ela deu... Ela deu pra gente... 952. 950. Cara, 950. Pode ser 4 aí. Se ele postar 950, teria ali... É, 890. Então, tá. Profit. Profit de uns 60 dólares aí, né? Contando com o bônus aí. O bônus ajudou. Teria mais o brindizão aí, que seria uma faca bem top. Ou gift card aí, né? Da escolha. Então, cara. Profit, novamente. Tá difícil de não ter Profit aqui no CSGonet, hein, cara? Quanto mais você deposita, mais bônus você ganha. E o bônus ajuda muito, cara. Fora o brinde. Então, é difícil não ter Profit aqui no CSGonet, pessoal. Com muito saldo, hein? Falar pra vocês. É isso, então. Valeu. Falou. Fui. Sem poder deixar aquele like e se inscrever. Eu agradeço.